Salve, salve vocês vividos, muito obrigado a todos pela ajuda, hoje estou com esse mini avião aqui né, aviãozinho pequeno porto, o Icon A5, né, vou estar sobrevoando aqui a ilha em Fernando e Noronha, no estado de Pernambuco, muito obrigado a todos, tá, aperto, se tiver um declaro na nossa aeronave. Obrigado. 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 Recife Center Icon Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is type Icon 1 miles west of Sierra Bravo, Foxtrot, November 800 feet. Request flight following. Icon Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Recife Center. Squawk 6524. Squawk 6524 Icon X-Ray Golf Sierra. Icon X-Ray Golf Sierra radar contact 1 miles west of Sierra Bravo, Foxtrot, November 1200 feet. Altimeter 2-9-er decimal 9-er 2. Roger, Icon X-Ray Golf Sierra. Icon X-Ray Golf Sierra. Amém. 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 Vamos pousar aqui na água. Como é um avião assim. Decolamos lá do solo. Vamos pousar aqui na água. Fernando de Maranhão. Vamos pousar aqui na água. Fernando de Maranhão. Vamos ser brevando aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um lugar de barranca. Aqui. Ele é tão grande ser o avião aqui. Um cara colocou ele para a água ali. Isso dá voo de ser? Pousamos Caraca mano Vamos deixar o pessoal aqui da saída Lindo demais né Fernando de Noronha Fernambuco 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 Muito obrigado a todos Fui